Ah, e receba até mil reais de bônus! Lança de sorte, confie na sorte e olhe no lança! Teste sua sorte a partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus! Lança de sorte, confie na sorte e olhe no lança! Sabe que no esporte da sorte você se adverte até de graça? Teste sua sorte. A partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece, esportes da sorte é muito mais que bet. Chegou o lance de sorte, o lance que pode te deixar milionário. Olá amigos, ligados com a gente aqui na Futebol 7 Brasil. Vamos para mais um jogo da Nordeste Cup 2024. Competição que reúne os gigantes da modalidade na região Nordeste do país. Agora o papo é semifinal. Bendito e Eusébio. Somente um chega à decisão da Nordeste Cup na temporada 2024. O Bendito chega com possibilidades de chegar à decisão mais uma vez. O Eusébio quer chegar a uma inédita decisão de campeonato regional. E você é o nosso convidado. Você participa com a gente na arquibancada virtual. As equipes entram em quadra. E quem apita o jogo é Alan de Jesus. Árbitro do Rio de Janeiro para este jogo mega decisivo. Vamos para dois tempos de 25 minutos. E se assim não for suficiente, teremos disputa de pênaltis. A saída pertence ao Bendito. Rani Elson já está no centro da quadra. Autoriza Alan de Jesus. Bola colando começa para você. A semifinal está falando vaga na decisão. Começa Bendito e Eusébio. Na semifinal da Nordeste Cup do ano passado. O Bendito eliminou a Betis Porte. Inclusive com participação importantíssima do Jonathan's Batman. Que hoje integra o X1 da aposta ganha. A bola vai ser dominada agora pela equipe do Eusébio. Que tenta agora chegar no ataque. Bola lançada novamente no ponto futuro. Caio Muvuca deu soco na bola dentro da área. É tudo legal. Olha aí. Bola volta agora para a equipe do Bendito. Vem carregando de novo no campo. Ataque de tensão. Fuzilou na cabeça do jogador da equipe do Eusébio. A bola serve na linha de lado. Pede desculpas do... O Endison. Aqui o dele está marcando na linha de frente. Olha aí. Chegou o Rani Elson. Tentou. Voltou. Voltou. Na reta. Aguarda protege Sadam. Para o goleiro Caio Muvuca. Primeiro minuto. A movimentação. Dominou. Voltou mais atrás. A bola para cá. E o Muvuca. Pode sair para o jogo a equipe do Bendito. Lançamento é bom. Rabisco. Marcação chegou junto para cima dele. Vai pressionando a saída. Sadam. Aí o Muvuca. Sem pressão para cima do goleiro. Lançamento é bom para o ataque naquilo da área. A bola serve na última linha. Futebol. Sete Brasil. A casa dos gigantes. A casa dos gigantes. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Agora vai. 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 Aí bola tocada novamente pela equipe do Eusébio. Na reta. Aguarda. Tenta lançamento para o ponto ofensivo. A bola vai ficar com a equipe do Bendito. Dividida. Bate. Bate. Ganha a bola. A equipe do Eusébio. Na chance. Agora do primeiro. Foi lá. Fez o toque. Bateu por cima do gol. Futebol Sete Brasil. A casa dos gigantes. A casa dos gigantes. A casa dos gigantes. Tive uma ótima chance agora no pé do PV. A equipe do Eusébio. Olha ele aí de novo. Bateu para fora. Futebol Sete Brasil. A casa dos gigantes. A bola voltando de novo para a equipe do Bendito. Marcação do Xande. Acelerou para o ataque. Ganhou o Canielson. Olha aí. Fintou para lá. Para cá. Marcação dobrou. Voltou para a retaguarda. O Endison. Como o VUCA. Vai tentar o goleirão. Lançamento. Rani Elson. Tocou atrás. Rabisco. Futebol Sete Brasil. A casa dos gigantes. Olha a bola movimentada. Olha a bola movimentada. Fica para a equipe do Eusébio. Na quadra defensiva. São três minutos para você. Apenas o primeiro tempo da partida. Sai tocando a equipe do Eusébio. Bola devolvida novamente no pé do Dudu. Você vai ver o detalhe. Encarou a marcação do Xande. Aí Dudu. Boa movimentação. Chegou. Rabisco de novo. Encheu o pé. Bateu por cima do gol. Meijão com a marcação próxima dele do Kilderi. Futebol Sete Brasil. A casa dos gigantes. Boa troca de passes. Não tinha ninguém na quina da área. A bola vai ficar em lateral para o time do Bendito. Piauiense contra Cearense. Está valendo vaga na decisão. Logo após esse jogo você tem Serri B. E aposta ganha. Aposta ganha em Serri B. Bola jogada novamente agora no campo de retagogo. Guarda pelo Vuca. O Endison tenta acelerar o ataque. Bola sobra no meio. Fica para o time do Bendito. Na retaguarda. Falha. Volta a bola para o time do Bendito. Eusébio afasta o perigo dali. Lateral. Pablo Raidan. Tentou. Protegeu. Perdeu. Lá vem Eusébio. Paulo Vitor. Olha o PV. Dominou. Bola limpou. Bateu. Bovuca. De novo falhou. Vem bola agora no canto. Cruzamento. Bateu em cima do Sadam. Vibrou muito. Escanteio. O Eusébio tentando se aproveitar das falhas. Olha aí. O Endison pega a bola. Ele escorrega. O desarme é feito. E aí quase. Que pinta o primeiro gol do jogo. Olha a cabeça. Está para fora do gol. Futebol Sete Brasil na casa dos gigantes. São os primeiros cinco minutos deste jogo decisivo. Aos poucos. Você vai tomando conhecimento dos artistas do espetáculo. Esse é Rabisco. Encarando a marcação. Fintor. O giro era do Sadam. Bola fica fácil para Romário. O goleiro do Eusébio. Está aí para você que vê a chance do Paulo Vitor. Olha lá. O fraco. O Muvuca pegou. Sai tocando. Lançamento é feito para o ataque. Tentava para ele de novo. Fez a parede. Protegeu. Golou. Olha o gol. O Muvuca. Salva o goleiro do Bendito. Olha só. O lançamento é preciso. Vem o Paulo Vitor. Ele vê a chegada do companheiro. Rola de calcanhar. Olha só. Quase, quase o primeiro gol. Olha a bola dominada. Pelo Rabisco. Caiu. Falta marcada. O Pipoca foi que chutou para a defesa do Rabisco. Naquele momento importante do jogo. Que você viu na repetição. Sadam. Vai para a cobrança da falta. Três jogadores da barreira. O Kilderi é um deles. Ficaram dois agora. Romário ajeitando a barreira. Sadam posicionado. Vai para a batida. Partiu. Encheu o pé. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Olha aí. O Edson por cima do gol. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Sai tocando. O time do Eusébio no detalhe para você. Afasta Sadam. Toque de cabeça. Rabisco tenta. A bola volta. Kilderi. Perdeu. Recuperou. Organi Elson. A bola sai pela lateral. Marcação ali do Roner. Tocou no meio. Perdeu. Recuperou. Pablo Raidan. Começa de novo o time do Eusébio. Wendison Junior. Caio Muvuca. Bola jogada no meio. Perdeu. Voltou. Na dividida. Rabisco ganha. Não houve falta. Segue o jogo. Bola na quina da área. Muito forte. Seguiu o lance. Atenção. Rodopiou. Perdeu. Tenta a recuperação. A bola é do Bendito. Mas está parado o jogo. O árbitro já paralisava a partida. Oito do primeiro tempo. Zero a zero por enquanto. Penaltis. Romário. Bola na quadra defensiva. Bom passe. Volta com Romário. No lado de lá. A inversão para o lado de cá. O domínio beleza. Tenta a equipe do Eusébio. Enfiada para o campo de ataque. Deitava o toque de calcanhar. Bola na cobertura. Fica para o time do Bendito. Ganhou por baixo. Na bola. Sinaliza o árbitro. É lateral. Vai entrar no jogo o Zezinho. Quando o Zezinho entrou hoje pela manhã. Nas quartas de finais. Ele marcou o gol. O time do Bendito que eliminou o CSA. Hoje pela manhã. Romário. Vai tentar o chute. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Mandou a bola para a lateral. Rani Elson. Já não estava valendo mais nada. Bola do Bendito. Olha o Paulo Vitor. Chegou o PV. Ajeitou. Bateu. Foi travado. A bola sobra para o time do Bendito. Lá vem Sadam. Entregou de volta. Tem gente lá no campo ofensivo. Afasta a marcação de qualquer maneira. A bola vai pela linha de lado. Vamos chegando aos 10 minutos desse primeiro tempo. 0 a 0 para você. Está aí o torcedor. A presença da torcida. Na que bancada. Imagem bonita para você nesse domingão. Olha aí o levantamento perigoso. Afasta de qualquer maneira. A marcação. A bola voltou. O Andriu. Está em quadra. Marcou o gol no jogo passado. Buruca fez o lançamento para o campo ofensivo. A bola sai pela lateral. São 10 minutos para você do primeiro tempo. Vai tocando. Romário na quadra defensiva. Tenta a movimentação. Olha aí. Boa jogada. Pintona querida. Dá a chance. O chute. Muvuca. Caiu. Muvuca. Salva de novo. Ganho de escanteio. Levantamento do primeiro pau. Tira a marcação. A bola voltou. Rebata. A decisão vai bater. Não conseguiu. Bateu o Andriu. A bola volta. Gira. Ganha a marcação da equipe. Edu Eusébio. O bate e rebate é forte. Pipoca. Andriu. A equipe do Eusébio. Falta. Na sequência do jogo. E reveja o lance. Olha aí a chance que teve. E a bola fica na frente do Pipoca. Ele não consegue chegar para o rebote. Vem cobrança de falta para o time de Eusébio. Já já vão chegando a metade da primeira etapa. Por enquanto o Penais. O time do Eusébio tentando fazer o primeiro gol do jogo. Autorizada a cobrança da falta. Rolou atrás. Enfiada de bola no meio. Olha o Andriu. Olha o Andriu. Girou. Bateu. Por cima do gol. Teve desvio. Ganha. O escanteio. Levantamento feito na boca do gol. Pegou Caio Bovuca. Tira a marcação do Eusébio. Dividida. Matou no peito o Paulo Vítor. Desarmado pelo Pablo Gaidão. A bola voltando. Mas já está parado o jogo que bateu na malha superior. Portanto é bola para a equipe do Eusébio. Entra o Dudu Bob. Na equipe do Bendito. Você viu o detalhe. E entrou também o Camisa 8. O Ronaldo. Olha a chance do primeiro. O Muvuca se jogou. A bola vem para Rabisco. Levantamento foi feito agora direto na boca do gol. A bola subiu. E vai ficar a favor da equipe do Eusébio. Desabou o atleta do Eusébio. Aos 13 minutos do primeiro tempo. Aos 13 minutos do primeiro tempo. Vai ter a retomada do jogo. Entrou na partida Luan. Com a número 30. Matada no peito. Botou no tecno do Tratos. A bola vem chegando por ali. Bola para a equipe do Eusébio. Toque para a entrada da área. Não chega ninguém. Bola fica para a equipe do Bendito. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Caiu o Muvuca. Lançamento bom. Ganha o Romário. Já lançou lá para o ataque. O Muvuca foi tentar buscar. Saiu com bola e tudo. Escanteio. Entra Cacau. No time do Bendito. Aí você já vê o PV posicionado. Andriu está dentro da área. Marcado pelo Cacau. Fora da área tem Stênio. Levantamento. Pintou. Gol. Isolou. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Entra no jogo o Romário do Bendito. Quando tem a parada técnica. Tempo técnico aos 15 minutos do primeiro tempo. E toda vez que tem o tempo técnico. Eu falo para você que vem aí. A Copa do Brasil de Futebol 7 galera. A Copa do Brasil de Futebol 7. Que vai reunir todos os gigantes. Todos os gigantes do Futebol 7. Do país. Que vai acontecer de 30 de maio. A 2 de junho. No Rio de Janeiro. E você também pode participar. Acesse agora. www.futebol7brasil.com.br Inscreva a sua equipe. Jogo tenso até o momento galera. 0 a 0 nada da rede balançar. De um lado. O técnico Alex. Do outro. O técnico Cícero. O jogo vai ser retomado com esse aí. Caio Muvuca. Bola jogada no campo de retaguarda. Já passa para o campo ofensivo do Biru. Divide a marcação. Bola subiu. Lateral para o time do Bendito. E aí você vai vendo o torcedor cantando. Incentivando. O Edson tentou. Bola saiu. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Tem falta para o Bendito. Momento de expectativa. Temos dois na barreira. Autorizada a cobrança da falta pelo Arlan de Jesus. Partiu. Uma bomba. Bateu em cima da marcação. A bola volta. Rifada de graça para o time do Bendito. Caiu o Muvuca. Toque no meio. Protegeu. Caiu. Dudu Bob insiste. Zezinho do outro lado. Lateral para o time do Eusébio. O árbitro sinaliza que o lateral é do Bendito. Solicitada a presença de vossa senhoria. A bola. Aí vem chegando novamente a bola Joma. A bola Joma em movimento. Cobrança o lateral. Sadana está dentro da área. Cacau também. Vai acabar estourando o tempo da cobrança. Bola voltou. Recolhe na retaguarda com o Muvuca. Aí caiu o Muvuca. Lançamento feito lá para frente no campo de ataque. Tentativa do domínio. O rolo atrás. Zezinho tentou devolver. Não deu certo. A bola volta para o time do Eusébio. Tá parado o jogo porque ele tá caído. O atleta da equipe cearense. Aí você vê no detalhe o Romário. E o jogador do Eusébio que vai se levantando. Lá vem cobrança do lateral. Levantou para a área. O desvio. Sobrou. Girou. Romário. Vai bater. Sobrou. Bateu. Afasta a marcação do Eusébio. Manda pela linha de fundo. Olha aí. Zezinho. Foi assim que ele fez o gol contra o CSA. Dessa vez não aconteceu. O Andriu vem agora no ataque. Tentou fazer o drible da vaca. Atira. Zezinho passivamente. Voltou para o Andriu. Zezinho. Andriu. Sadam. Andriu. Andriu bateu. Zezinho espigou. Voltou. Zezinho. Afasta a marcação. Olha aí. Ainda é o Eusébio. Driblou. Tocou. Boa bola. Olha o primeiro gol pintando. Bateu. Voltou. E solou. Teve desvio na bola. Sinalizou o árbitro que teve desvio. Escanteio. Está caído o atleta do time do Bendito. 20 do primeiro tempo. Já se levantou. O Bendito vai mexer já já. Levantamento foi feito. A bola volta agora na quina da área. Procurou espaço. Não arranjou para bater. Está na linha do churralto no campo ofensivo. Perde a bola para ali o PV. Voltou. Girou o cacau. Tocou. Boa bola. O Anderson desarmado. Escanteio. Está caído. O jogo vai ganhando uma carga de emoção gigante. Está aí o Caio Muvuca. Zezinho. Cobertura. Dudu Bob. Bola voltando para o Ezebio. Na cara do gol. Bateu em cima da marcação. Voltou por ali. Girou. Corrupiu. Dominou na quina da área. Bateu em cima do marcador de novo. Vibra muito o jogador do Bendito. Lateral para ser cobrado. 21. Primeiro tempo. O jogo é intenso. Romário. Daí. Caiu Muvuca em dois tempos. Vai responder. Lançou. Quase que deu para o Romário. Futebol 7 Brasil. A casa dos gigantes. Olha aí a chance que teve o Romário. Tocou. E se não fosse o Pipoca. Teria saído o gol do Bendito. O Pipoca salvou. O Ezebio. Bola batendo a malha superior. Logo após esse jogo tem para você. Aposta. Ganha e segue. Levantamento foi feito com o Romário. Tentou. Olha o desvio. De novo da marcação. A bola saiu pela linha de fundo. Olha a chance que perdeu. A confusão que foi gigante lá dentro da área. Olha só. O gol que perdeu o André. E a bola desviada no Caio Muvuca. O Endison. Levantou o segundo pau. Saiu o Romário. Deu um soco na bola. Voltou para o Dudu. Jogou no fundo. Vem o time do Bendito. Na rede pelo lado de fora. Futebol 7 Brasil. La Casa dos Gigantes. Vai estar dando. 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 O Endison. Para fora. Futebol 7 Brasil. A Casa dos Gigantes. Tentou. Sobrou. Está na mão do Muvuca. Saiu jogando curtinho. O Cacau apareceu como opção. Recebeu. Tocou rapidinho. Boa troca de passes. Lá vem Cacau. Está na área. Romário. O árbitro marca a falta do lance anterior em cima do Romário do Bendito. Toma amarelo o jogador da equipe do Eusébio. Toma cartão amarelo o jogador da equipe do Eusébio. Pela falta em cima do Romário do Bendito. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. Vai dar. E foi o Capitão Stênio. Volta o Luan para o jogo. Está aí para você rever o lance. Lá vem a cobrança da falta. 23 e meio. Primeiro tempo. Beija a bola. Trata com carinho o jogador do Bendito. É o Juju. Três na barreira. Momento de expectativa. Autorizado do Juju. Bateu em cima da barreira. Sai tocando o time do Bendito. Lançamento feito por ataque para ninguém. Futebol. Sete Brasil. La Casa dos Gigantes. Bola jogada novamente agora no campo de retaguarda. Lançamento do goleiro Romário. Toque de cabeça. Entrada da área. Dominou Paulo Vitor. Tocou de calcanhar. Chegou bonita. Bola para a equipe do time do Eusébio. Atenção. Roner. Alto lance. Andrew. Jogou boa bola. Tentou no corredorinho de fundo. O comandador agora de novo na boca do gol. Rolou atrás. Andrew ajeitou. Tala que da área do outro lado. Bateu de calcanhar. Vuvuca. Afasta a defensiva. Vai acabando o primeiro tempo. Tentou PV. Afasta. Tira dali o rabisco. Futebol Sete Brasil. A Casa dos Gigantes. Baldo abro o jogo. Ronaldo. Ganha a bola o time do Bendito. Boa passagem pelo meio. Dudu Bob. Espalma Romário. Faz milagre o goleiro do Eusébio. Olha a bola no pé dele. 25 e meio. Nesse primeiro tempo. Olha a bola. Perigo danado. Tira dali. Lançamento foi feito. O Juizinho se levanta. Futebol Sete em pé. Rabisco. Bala para o time do Eusébio. Domina no campo do ataque. Preparou o chute. E para a boca do gol. Passa perigosamente pela linha de fundo. Futebol Sete Brasil. Na Casa dos Gigantes. E Uri. Enquadra no Bendito. Caio Movuca faz o lançamento. Chegaram dois para cortar de cabeça. Afasta o perigo dali. E termina o primeiro tempo. Aos 26. Zero para o Bendito. Zero para o time do Eusébio. Por enquanto tudo igual. Estamos indo para os pênaltis. E o Paulo Vitor vai lá falar com o árbitro. Está conversando nesse exato momento com o Alan de Jesus. Já já estaremos de volta com todo o segundo tempo do jogo. Fique ligado. Nós voltamos já. E aí vai dar Bendito. Vai dar Eusébio. Vamos para os pênaltis. Aguarde. Porque vem muita emoção por aí. Futebol Sete Brasil. A Casa dos Gigantes. Chegou o lance de sorte. O lance que pode te deixar milionário. Todos os esportes, melhores ligas e campeonatos. Cadastre-se já e receba até mil reais de bônus. Lance de sorte. Confie na sorte. E olha no lance. Sabe que no esporte da sorte você se adverte até? Que graça! Teste sua sorte. A partir de um real! E ganha até um milhão! Está ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta, não esquece. Esportes da sorte é muito mais que bet. E você é atendido por você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. lá vem a cobrança do lateral para o time do Bendito autorizada a cobrança o desvio, Romário pega firme, já sai tocando bola no campo de retaguarda tenta abertura pelo meio, fez o giro bom passe agora do Ronaldo a bola volta mais atrás quase que a bola sai, Stênio vem agora pelo corredor já passou pelo Romário, inverte o lance olha o Ronaldo toque curto no meio voltou com Stênio de três dedos não consegue obter o domínio seu companheiro, a bola sai lateral para o time do Bendito o Edson matada no peito tira dali, voltou Paulo Vitor, que passe, olha a chance se limpou, bateu por cima do gol Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes vai mexendo o time do Bendito levanta a mão de Fefito agora no campo do ataque, tentou bola na mão de Romário passa o jogo a equipe do Eusébio perde para Dudu você vê a vida no detalhe atenção, atirou pegou Romário se desce o Rani Elson já estava posicionado olha a bola voltando Sadam protegeu tocou curtinho dividida a bola sai pela lateral lateral cobrado Rani Elson encarou a marcação que triplicou lateral para ser cobrado pela equipe do Bendito vocês lembram que a semifinal do ano passado também foi nervosa do mesmo jeito e o time do Bendito conseguiu eliminar a Betesport por 2 a 0 bola jogada novamente agora no campo de retaguarda Caio Muvuca lançamento é feito para o campo da Taka Balassé pela linha de fundo Futebol 7 Brasil na casa dos gigantes bola sai em lateral favorável da equipe do Eusébio 8 do segundo tempo Luan fez a cobrança Luan não Pipoca fez a cobrança tocou para Romário volta a jogada no campo de retaguarda pode devolver a bola para Pipoca preferiu voltar mais atrás com Romário vai tocando a bola a equipe do Eusébio ainda Romário Romário goleiro ganhou espaço tocou no ponto futuro boa bola olha aí a finta perde a bola vem o time do Bendito chegou Dudu bateu em cima da marcação ganha lateral o time do Bendito vamos chegando aos 9 minutos do segundo tempo 0 a 0 Arquedino balançou lateral cobrado tira de cabeça o primeiro marcador lateral cobrado de novo raspou em cima da defesa toque errado girou Yuri Romário voltou Rabote tentou a cabeça da bola volta Dudu afasta a marcação da equipe do Eusébio parcialmente brigou caiu falta falta em cima do Dudu e aí você está revendo um momento que acaba caindo o camisa 8 do time do Bendito volta para o jogo Luan Pablo Raidan também volta no time do Bendito está aí para você rever o lance o Yuri bate Romário defende Zezinho tenta de cabeça aí vem para a disputa olha aí o Stênio no lance com o Dudu olha só ele atinge o atleta lá vem a cobrança da falta Pablo Raidan para fora futebol 7 Brasil na casa dos gigantes aí a bola jogada novamente no campo de quieta guarda vai trabalhando a bola da equipe do Eusébio tentou olha aí no meio o chute foi bloqueado é um jogo de muito equilíbrio as duas equipes tentam tem arremates dos dois lados tem chances dos dois lados desarme aconteceu o bola voltou para o time do Bendito uma lesão para a equipe do Eusébio chegou no meio está fácil na mão do Muvuca sai tocando o Bendito de novo no pé do goleiro será que faz o lançamento lançou a meia altura o desvio da marcação é lateral lateral para ser cobrado olha aí confusão lá dentro da defesa voltou Yuri bateu pediu desvio a bola foi pela última linha futebol 7 Brasil a casa dos gigantes estamos caminhando para a metade do segundo tempo por enquanto pênaltis 0x0 para Bendito e Eusébio sai tocando o time do Eusébio pipoca para Romário toca de cabeça Yuri brigou insistiu Juju ganhou o time do Eusébio sai pela lateral lateral para o time do Bendito olha a cobrança do lateral chegou movimentou voltou trabalhou o chute para o gol muito forte do Zezinho a bola rolada do Dudu para o Rani Elson ele dominou tocou para o Zezinho que bateu para fora entrou no jogo Pedro Mello no time do Eusébio bola tocada mais atrás com Romário passe forte de imagem Romário mandou pela lateral lateral para o time do Bendito fazer a cobrança 0x0 por enquanto a rede não balançou Juju vai ter mudança já já na equipe do Eusébio Rani Elson cabeçou tira a marcação bola volta e Uri olha aí Zezinho no combate lateral para a equipe do Eusébio fazer a cobrança bola no campo de retaguarda fica sem opção de passe retorna o jogo olha aí confusão sobrou gol do Bendito Sadam para fazer o primeiro do jogo aos 14 do segundo tempo num passe curto demais que veja bola no pé do Romário ele dividiu bateu no pau do poche de cima Sadam fuzila com gol aberto 1 para o Bendito 0 para o Eusébio o tempo técnico Sadam agradece aos céus e tem parada técnica e quando tem tempo técnico eu falo para você que vem aí a Copa do Brasil competição esta que vai reunir todos os gigantes do futebol sete do país de 30 de maio a 2 de junho no Rio de Janeiro e tem uma coisa legal você também pode participar é isso mesmo que você ouviu você pode participar acessa agora www.futebol7brasil.com do BR www.futebol7brasil.com do BR inscreva a sua equipe aí você está vendo a parada técnica o finalzinho da parada técnica do lado do Eusébio e aí o lado do Bendito sai o primeiro gol do jogo do multicampeão o Sadam olha a bola tocada novamente na reta guarda o Andriu voltando o jogo é o time do Eusébio tentando fazer o gol de empate para voltar a termos disputas de pênalti demorou mas o gol saiu e agora o Eusébio vai ter que buscar o gol de empate quase que falha falhou vem chegando o Bendito de novo bateu gol é do Bendito o Endison para fazer o segundo mais uma falha na saída o Endison aproveitou mandou para o fundo do gol viva de novo o Dudu pressionou o Endison pega a sobra finta manda para o fundo do gol de Romário dois para o Bendito zero para o Eusébio para a alegria do torcedor do Bendito por enquanto por enquanto vai sendo o primeiro finalista bola jogada novamente passou para a divisória vem tentando por ali descida agora da equipe do Eusébio bola rolada mais atrás boa chegada agora no pé do Andrew marcação dobrou caiu segue o jogo a bola vai para fora Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes Luan abre o jogo do outro lado tem Andrew no meio é para Pipoca Pipoca passou atirou para o gol ganha escanteio pintou desvio no lance entra o Dudu Bob olha aí bateu em cima da marcação lembrando que a final do campeonato é em data e local escolhida pela Futebol 7 Brasil Luan boa bola trabalhada novamente agora no fundo pela equipe do Eusébio pode girar para cima da marcação que dobrou perdeu a bola lá vem Sadam deu chutão para a boca do gol Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes e agora está caído o goleiro Caio Muvuca foi chamado o atendimento e aí você vê vendo o gol onde está posicionado o goleiro Romário o goleiro Romário já já vamos ter o início da partida 19 do segundo tempo 6 fora os acréscimos o bendito time da fé por enquanto é finalista mas tem jogo tem jogo ainda olha a bola para o time do Eusébio ajeitou tentou caiu Sadam ganhou olha a bola sendo jogada novamente no campo ofensivo tentou dominou vai encobrir Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes bola volta para o time do Bendito já já para você tem aposta ganha e CRB e agora a luz natural vai dando lugar a luz artificial vamos chegando ao finalzinho da tarde deste domingo Luan no corredor para ninguém lateral para o time do Bendito que vai mudar vai pintando as modificações no time do Bendito vence por 2 a 0 Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes o Yuri voltou para o jogo bola na reta guarda para o time do Eusébio Pipoca pediu presença tocou no meio Estênio volta é daí afasta desafoga defensiva lateral cobrado chegou tocou de cabeça atenção afastou dali lateral cobrado aí você vai vendo o detalhe Romário imagem para você detalhada da Futebol 7 Brasil Andriu volta a jogada para o lado de lá no meio marcação pressiona quase toma Andriu olha o Andriu finta bonita chega no fundo para cima de o Bendito na lateral levantamento para a boca do gol a bola sobra para a equipe do Bendito roubou a bola chegou na ataca a equipe do Eusébio pintou o primeiro está na cara do gol Mufuca Mufuca conseguiu acompanhar o lance manda a bola pela linha de fundo escanteio 21 do segundo tempo 2 a 0 está vencendo o Bendito levantou matou no peito botou no daquilo deu trato a bola está naquilo da área rolou chegou pode girar desarmado não deu para o Andriu cobrança do lateral olha o Andriu matou no peito bateu cruzado passou por todo mundo é lateral a bola desviou no jogador do Bendito lateral para o Eusébio Romário apareceu com uma opção e ele bate bem viu ajeitou tocou na quina da área você vai vendo tudo isso no detalhe Romário de novo tocou para quem estava do lado atenção abriu fuzilou Muvuca está sem goleiro bateu direto na boca do gol a bola vai para fora futebol 7 Brasil a casa dos gigantes boa movimentação matou no peito tentou achar peleta Dudu Bob dividida Andriu carrega no peito boa matada chegou no terreno deu trato usa a bola perde falta marcada falta em cima do Andriu é falta para o time do Eusébio tem pressa já cobrou Pipoca volta o lance tem PV segurou Romário no campo ofensivo falta vamos chegando aos 23 segundo tempo o Bendito vence 2 a 0 gol de Sadam e o Endison lá vai o PV para a cobrança Paulo Vitor na bola 23 minutos e meio Barqueira sendo formada com 2 jogadores você vai vendo no detalhe a futebol 7 Brasil colocando você à beira da quadra Paulo Vitor tomou distância ele está na linha do churralte autorizado o partil bateu futebol 7 Brasil a casa dos gigantes olha a bola olha a bola trabalhada novamente agora na reta guarda Pipoca Romário voltou para Pipoca Romário foi pressionado passou mesmo assim boa bola olha a chance o desvio acontece lá vem bola agora Brutido o contragolpe é bom vem chegando de novo na cara do gol atenção Dudu rolou pintou o gol da classificação Romário bola voltou pegou o goleiro lateral olha aí o levantamento chega bem a marcação do Bendito para expulsar a bola da reta guarda bola jogada pela equipe do Bendito com Romário Stênio para o time agata sem goleiro olha o gol olha o gol olha o gol gol do Bendito e o Uri do meio da rua para fazer o terceiro aos 25 3 para o Bendito zero para o Eusébio e o Eusébio quer fazer o primeiro Stênio estamos nos acréscimos de Alan de Jesus chegou girou bateu no rosto do Muvuca Muvuca mergulhou tirou a bola dali e o goleiro está sentindo justamente a pancada no rosto olha aí de longe do meio da rua 3 a 0 vai acabando o jogo está sentindo aí o Muvuca pediu substituição vai entrar o Gabriel vai saindo o Muvuca vai entrar o Gabriel muito aplaudido o Muvuca muito aplaudido o Caio Muvuca olha aí voltou bateu Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes volta para o jogo o Andri na equipe do Eusébio 3 a 0 o Bendito vai chegando a decisão 27 do segundo tempo dividida ganha a bola de novo na TAC atenção está naquilo da área procurou rebateu voltou para o Tito o Bendito o Bendito na cara do gol atenção dividiu Rabisco bateu para fora do gol termina o jogo o Bendito está na final de novo chega a decisão time da fé pelo segundo ano consecutivo o Bendito está na final da Nordeste Camp a emoção de Perea a emoção que toma conta nesse momento na Arena Ouro Preto vibram os jogadores do Bendito e agora eles vão aguardar o próximo jogo para saber com quem jogam na decisão segura aí que eu volto daqui a pouco para a aposta ganha e CRB a gente volta já Futebol 7 Brasil a casa dos gigantes chegou o lance de sorte o lance que pode te deixar milionário todos os esportes melhores ligas e campeonatos cadastre-se já e receba até mil reais de bônus lance de sorte confie na sorte e olhe no lance sabe que no esporte da sorte você se diverte até que graça teste sua sorte a partir de um real e ganha até um milhão tá ganhando sem parar só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado e você é atendido por pessoas não por robôs quem experimenta não esquece esportes da sorte é muito mais que bet chegou o lance de sorte o lance que pode te deixar milionário todos os esportes melhores ligas e campeonatos cadastre-se já e receba